No segundo amistoso, o time veterano reuniu o time de Alto Garças e Alto Araguaia. Nossa equipe de reportagem também acompanhou este jogo. A gente ficou praticamente dois anos sem praticar esporte, a gente está começando agora. A gente quer parabenizar a Prefeitura de Alto Garças pelo empenho aqui, pelo evento. E a gente quer agradecer também a Secretaria de Esporte de Alto Garças pelo convite que fez para o nosso time de Master, que também nosso time é acima de 50 anos. Foi muito faldo para a gente. Perdemos o jogo, mas foi bom. A gente veio aqui, jogou, a gente está encontrando os amigos. Faz tempo que a gente não via os amigos. Isso é muito bom para nós e é muito benéfico para a nossa saúde. Alto Garças tem uma disposição para um campeonato de veterano. Podemos contar com o município de Alto Araguaia? Sem dúvida alguma. A gente vem participar. Se tiver um evento e for feito o convite para a gente, a gente vem. Principalmente se for na nossa idade, porque não adianta a gente competir com uns caras de 40 anos. A gente está com uma base de 55 anos de idade, mas a gente vem praticando sempre. A gente joga no time da ABB, que a gente dispõe os jogos da FENAB. Mas isso é bom para a gente. Se tiver um convite, a gente vem participar, sim.